aqui o incrível estou trazendo um vídeo novo pra vocês galera do novo mapa do fornite oi galera oi galera que o incrível hoje eu estou fazendo um vídeo aqui no mapa do fornite ai galera me desculpem se a qualidade não tiver muito boa e me desculpe também se minha voz também não tiver muito boa eu acabei de acordar também né galera eu to me recuperando né enfim mas enfim galera vou comer uma bolachinha de manhã opa olha não dá eu não vou pagar meu olho por causa disso galera que teve evento ao vivo que não falaram que teve mas ao mesmo tempo não falaram que não teve me expliquem ai nos comentários tá galera que mas se tiver se tiver se teve evento ao vivo obviamente muito triste né galera eita 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 oi 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 o oi 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 eita oi 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 Nossa, não tem madeira o suficiente, que droga. Boa! Ah! Pegaram um, agora. Fala. Fala. Tem que se encontrar uma melhor, né galera. Descorda com uma desagachinha. Boa Agora que eu descobri Que tinha uma escada aqui Meu Deus Estou desextraída Bom Vamos lá né galera Explorar o mapa Isso que importa A gente já está cheio de loot Vamos ver também se a gente já achou um carro né galera Um carito Eu achava que isso era um caminhão galera Eita A gente já está meio torto né Vamos ver o que a gente já acha né Vou tomar a primeira Antes de eu explorar o mapa Eu vou tomar meu shield né Porque nunca se sabe o papel dele Que apareceu Né galera Beleza Shieldão Não shieldão não Shieldinho Enfim galera Vamos lá Uma dose Achar minha atenção galera Droga Opa Olha o que tem ali O que tem aí O que é isso Ah não lembra que é Eu não vou mexer no filme Não Tá tirando que a galinha voltou Oh galinha Que saudade de você Vem cá Quero te dar um abraço Galinha Se não me engano Se não me engano Um tempo atrás Ela tinha sido removida Do jogo Ainda bem que ela Ai eu amo você Galinha Galinha Olha lá Que da hora Galinha Só esse vídeo Mereça um Gostei E uma E se inscreveu No meu canal Né Só esse vídeo Não merece isso Olha Olha lá Opa Tem um carro É Desculpa Galinha Mas Tá nisso Já tem um carro Opa Tem uma Picape Aqui Galera Será que Aquela ali Já é Torre Estorta Só que Numa versão Atualizada Tá nisso Tá nisso Tá nisso Tá nisso Eu gosto de Que vão estar aqui É De De Why more De 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 Why more Why Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, vai, vai, vai Nossa, não, não, bicape Vamos Será que a bicape não sobe? Caramba, bicape é jato, cara Bicape é jato Vai, 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 vai E aí E aí E aí E aí E aí Mano Larga bicape Sabe o que? Galera eu achei o novo após Do Fortnite Olha esse carro galera Que topão Achei a nova Porsche Uma Porsche Literalmente uma Porsche galera Ami Aí tem que afundar a Porsche Não deve afundar a Porsche não Não Ah porque sou forte Chata Ah não Mentira que eu afundei na Porsche Ah velho eu afundei na Porsche A Porsche não Tem uma cadeira Nossa que barulho Galera Opa Ah Me desculpem que eu estiver Quebrando errado Tá galera Sei lá Ah mano acho que vale a pena Mais névoa de cura Vale mais a pena Vale mais a pena Opa Ah não Beleza Galera Tão perambulando Por aqui Temos Caramba Tem 20 pessoas vivas Pronto Pronto Caramba Agora Tá bem Tá bem Tá bem Por aqui Pega essa aí Essa aí Essa aí Essa aí SMG Opa Opa Mensagem no WhatsApp Só ver quem é galera Rapidão Rapidão Tá É Rapidão Depois Depois eu levo galera Que eu ainda to na partida É do pai do Lucas galera Que comentou aqui Beleza galera Ai meu Cara Eu não vou pra essa cidade não Cara Eu não vou pra essa cidade não Caramba Cara O triste galera Uma coisa que ficou muito triste Do fortnite É que todos os outros ganharam skin E só eu que não Eu não vou pra essa cidade Se vocês querem contato da Epic Games Por favor Fala pra Epic Games Que é uma estuda 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 Eita Não 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 Que sempre a cair Ufa Ainda bem Se eu não levei dano de queda Já pensou galera Se eu não levei dano de queda Nossa Isso é uma estratégia de plural player Olha essa máquina cara Que da hora E essa Nossa Vai fazer esse carro É rápido também É rápido mas faz barulho Olha lá Olha lá Olha a barulhina Este carro galera Tão veloz Nossa Não tudo bem nada galera Tem carro de ventrado ali Tão veloz Nossa Olha o templo japonês. Não. Repensou, galera, se a gente quebrasse isso aqui, né? Eu não vi mais as motos na partida agora, né? Eu não vi mais as motos na partida agora. Eu acho que é uma boa, né? Provavelmente é uma missa, né? Vou só catar o outro. Eita! Não tem saída de ar. Nossa, se tivesse saída de ar ia ser muito bom, cara. Nós temos uma ua aqui agora. Tô tenso, galera. Tô bem tenso. Isso daqui é uma parede cromada ou é impressão minha, galera? Me botem aí nos comentários. Galera, galera. Tô. Tô. Tô... Tô. 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 Ai... a porta de emergência o pior é que eu não sei mais como que corre, acho que desabilitaram, vou tentar achar um carro pelo menos a moto, pega essa moto, vai cara, ai droga porcaria de moto galera vai vai nossa boa 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 galera boa boa ai cara, droga tá acabando minha névoa de cura, ai mano corre, ai cara, nossa cara, tá acabando mas acho que dá, tá acabando mas acho que dá galera, tá acabando, mas eu acho que dá tempo, acho que dá tempo vai 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 não cai que nem um momento cara, não cai igual que nem um vento, vai cara vai 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 boa boa, saiu da Tempestade galera, agora é só nadar galera, agora só nadar Caramba, eu tô tenso. Tô muito tenso, Gê, galera. Tô muito tenso. Caramba, galera. Três pessoas vivas. Galera, eu não posso tomar mais nenhum dano, galera. Véria. Tem que ter muita tensa, hein, cara. Isabela. Caramba. Caramba, quem disse. Olha, caramba, alguém tem aliado. Caramba, gu fighting assustado, cara. O caramba, MCU. Pirate em sangue. Caramba. Which class, Iran. Eita, esse cara é o ultimo. 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 Eita, esse cara é o ultimo.